Então vamos lá, vamos iniciar aqui oficialmente a nossa segunda temporada com o Jô Taldinho. Já jogamos uma partida na temporada, é bem verdade, né? Jogamos o jogo contra o Ituano pelo Campeonato Paulista. Empate de 0x0, perdemos muito gols, né? Muito gols aí, nesse jogo contra o Ituano. Vamos jogar contra o Água Santa. Cara, no último Campeonato Paulista, o Água Santa perdeu de W.O. pra gente. Eu acho que não tinha jogador suficiente aqui no Pet, mano, pro Água Santa. Vamos ver se a gente vai jogar contra eles nessa partida. A culpa não foi minha, né? Mas aqui tá a classificação do Campeonato Paulista. Eu queria ir pra outro time, né, cara? A galera tá perguntando se eu vou sair do Santos. Na verdade, eu queria ir pra outro time aqui no Brasileirão. Mas o meu preço ficou muito alto pros times brasileiros comprarem, né, mano? Antes de você continuar esse vídeo, rapaziada, a 1xBet é a nova patrocinadora aqui do canal. A 1xBet que é uma casa gigantesca. Patrocina vários campeonatos e vários times pelo mundo, incluindo o Barcelona. Patrocinadora oficial do Barcelona e também aqui do canal. E lá na 1xBet você sabe que é extremamente confiável pra você depositar e retirar a sua grana das suas fézinhas aí. E amanhã, rapaziada, quinta-feira, tem rodada do Brasileirão, tem Botafogo recebendo o Corinthians do Rio de Janeiro a partir das 7h30 da noite. Tem umas odds também muito boas pra vocês aproveitarem. Na 1xBet 1.98 pra vitória do Botafogo que tá embalado. Dá uma olhada melhor, rapaziada. Dá pra ser das 7h30 e um pouco mais tarde, às 8h, o Fortaleza vai receber aí o São Paulo também às 8h, né, com boas odds. 1.94 pra vitória do Fortaleza e 3.9 pro São Paulo do Dorival surpreender o Fortaleza. Então dá uma olhada na 1xBet. Se você registrar com o meu código JPLAY1X, você vai ganhar até 100% de bônus no seu primeiro depósito. Primeiro link dos comentários fixados pra você ir direto fazer a sua conta com o meu código, tá? Você clicou pra registrar, por telefone, por e-mail, qualquer um, coloca lá JPLAY1X pra você ganhar até 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então o depositor 10 vai ganhar mais 10. Depositor 50, ganha mais 50 no seu primeiro depósito. Até 1.560 reais você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito, valeu? Primeiro link dos comentários fixados. Corinthians aí no time, no grupo A, com Bragantino, Guarani e Portuguesa, Palmeiras, Santo André, Inter de Limeira e Ferroviária. São Paulo, Ponte Preta, Botafogo de São Paulo, São Bernardo. E no grupo D, nós com Mirasol, Ituane e Agua Santa. Empatamos o primeiro jogo, Mirasol venceu, né? A gente vai pegar o Mirasol na última rodada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, já que está iniciando a segunda temporada. Olha aí, ó. Na última temporada, 66 jogos, 19 gols e 25 assistências. Lideramos em assistências o Brasileirão, lideramos em assistências a Copa do Brasil também. E fomos artilheiros também da Copa do Brasil, ou seja, fomos o MVP da Copa do Brasil, cara. Estamos valendo 54 milhões. Cara, é muita coisa, velho. 33 vitórias, 14 derrotas. Cara, foi uma boa temporada até, velho, do Santos, cara. Fomos campeões da Copa do Brasil, vice-campeão do Paulistão. Terminamos em quarto ou em quinto o Brasileirão. Caiu nas oitavas da Sul-Americana. Não jogamos a Libertadores, né? Cara, foi uma temporada maneira até, pô. Foi uma boa temporada, mano. Não foi uma boa temporada do Santos? Tá na hora da gente mudar a nossa chuteira, hein? Vamos mudar a chuteira. Vamos mudar um pouco aqui o nosso jogador. Não vai ser a Nike nem a Adidas ainda. Mas chegou a hora da gente mudar a chuteira, mano. Quero botar uma amarela ou uma verde, mano. Eu não vou pra Nike nem pra Adidas ainda. Ainda. Essa aqui, ó. Vai ser essa. Pô, essa tá maneirinha. Não, preto eu já usei, mano. Preto eu já usei. Já usei azul. Agora eu quero usar uma verde ou uma amarela, mano. Black, tem muita chuteira, cara. Caralho, é muita coisa. É muita chuteira, mano. Vai chegar o momento que a gente vai assinar com essas marcas. Já somos um dos maiores do país. De fato, né? Mas ainda não chegou, né? O patrocínio não chegou. Vou fazer o quê? Uma puma é maneira também, né? Mas a puma é grande também. Não vou pra puma ainda não. Vou ficar na New Balance ou na Under Armour. Essa Under Armour aqui também é maneirinha, hein? Cara, vou botar aquela amarela da Under Armour, mano. Essa aqui, ó. Vou com ela. Gostei dessa aqui. Muita marra e pouco futebol? Errei? Manga longa? Deixa eu ver se é só manga longa. Ah, isso é maneiro. Isso é maneiro. Gostei. Eu vou assim, hein? Gostei. Apertadinha assim, ó. Vou assim, vou assim, vou assim. Ficou maneiro. Assim gotejou, hein? Assim tá drip. Tá maneiro assim. É na hora de botar uma animação de gol também, né? Eu tenho feito bastante gol, velho. Querendo ou não... Pô, tinha que ter, é, mano. Tinha que ter o... A dancinha do Jamorã, mas não tem aqui. Já me falaram. É, vai ser essa. Não tem jeito. Vai ser, vai ser... Errei. Toma. 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 Pô, vai ser essa. Não tem como. Vai ser essa. Se não for essa, acabou tudo. Vambora, vamos pro jogo, então? Cara, vai chegar a hora que a gente vai pra Europa, vai ser foda. Vai ser muito difícil, mano. Porque, pô, jogar o Brasileirão aqui tá muito maneiro. Vambora. Vai ter o modo carreira treinador no Brasil, budadá. Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter o modo carreira treinador no Brasil. A gente vai comprar um time da série B ou C ou D, né? Ou, enfim. Das séries inferiores do Brasil, a gente vai botar lá em cima. Vamos ver se o Algua Santa vai... Acho que não vai ter, né? Olha lá. O Algua Santa tá tomando o W.O., velho. Não tem jogador suficiente. Olha o Sevilla. Olha o Sevilla. É o momento pra gente ir pra Europa? Eles querem muito nós, né? O Sevilla quer muito, mano. Não é o momento. Quero jogar Libertadores, né, mano? Quero jogar Libertadores. Será que vai ter time pra jogar contra o Mirasol? Vai ter, vai ter. Valeu. Vamos jogar nosso primeiro jogo aí, ó. Vamos jogar, finalmente, titulares contra o Mirasol. Mirasol, líder, né? Do grupo. Paulistão. Vambora. Vamos lá. Paulistão, hein? Ui! É o Muralha no gol do Mirasol agora que eu vi, mano. É o Muralha no gol do Mirasol. Moleque, moleque ficou drip, hein? Chuteirinha. Chuteirinha, seu uniforme coladinho. Ele tá abusado, hein? Ele veio pra ficar abusado nessa temporada, hein? Caralho, ele tá no drip puro, mano. Mano, soltinho. Fez uma boa pré-temporada. Voltou pro time titular, né? Atenção, atenção, tá na cara do gol. Perde a chance clara de gol, Caio. Seria o gol pra abrir o placar já no comecinho do jogo. Apertei o botão errado. Eu tô capricho na finalização. Apertei o botão errado. Era pra estar colocado, mano. Apertei o botão errado total. Preciso desculpas aí, velho. Vamos, Marco Leonardo. Vamos, Marco Leonardo. Moleque da vila. Pela bola. Defendeu. Alex Muralha. Só dá Santos, hein? Primeiro jogo, rapaziada. Calma aí, dá um desconto, pô. Faz o gol, filho. Defendeu o Muralha. Ele tá... Ei, aqui. Ele tá soltinho, tá? Só o início dessa temporada. Segunda temporada de profissional. Meu Deus, que bola. Só fazer. Vamos! Tá lá, mano. Enquanto o Mirassol vira o Messi? Ah, não tem jeito, né? Ele tá solto. Mais uma assistência do garoto para o Marco Leonardo. Menino da vila. Crack. Crack jogando futebol. Não tem jeito. Bora, vambora. Marco Leonardo vai ser o artilheiro do ano, hein? Primeira assistência do Jotaldinho no ano, hein? Paulistão é um leão? É, daqui a pouco vai começar a Libertadores. Vai ter a Supercopa do Brasil também. Supercopa do Brasil. Flamengo e Santos, hein? Vencedor da Libertadores contra o vencedor do Brasileiro... Do... Da... Copa do Brasil, é isso? Meu Deus! Fazer que a gente tomou... Contra o Palmeiras? Ah, é da Copa do Brasil e Brasileirão. É verdade, é verdade. Eu tô maluco. Contra o Palmeiras, né? Vamos enfrentar o Palmeiras de novo. Ai, time! Defendeu o João Paulo! Que defesa do João Paulo, mano? João Paulo vindo pra mais uma season aí. Salvando o time, né? Nosso paredão. Tem jeito. Mal, irmão! Ah! Pô, que vacilo na minha defesa, mano. Olha lá. Olha aí. Olha o passe que o cara descolou dentro da área, mano. Aí é duro, cara. Aí é duro demais. Bora! Vai embora! Vai descendo, ganha câmbio. Ai, desarmado. Aí foi duro, hein? Ih! Olha o Muralha! Olha o Muralha, cara! Olha o que o Muralha fez, cara! Olha o que o Muralha fez, cara! O Muralha é maluco, cara! Aquele Muralha! Aquele! Escândalo de apostas! Se investigar legal! Tô ansioso pra jogar Libertadores, mano. Ah, não! Não, meu Deus, time! Meu Deus! Quase que eles tomam um empate. Final do primeiro tempo! Vitória parcial do Santos, hein? Já que tá dripado, hein? Bora! Que bola, mano! Ele não deu nem cartão! Que isso, mané! Que isso, professor! Que isso, doidão! Mas que contra-atação seria a... Vamos esperar pra ver se realmente... Cara, cara, vai matar! Bateu! Meu Deus, João Paulo, mano! João Paulo! Chance de contra-ataque, tô de olho! Vou embora! Desce o... Vou embora! Que a defesa tá desarrumada! Gol! Camisa 10! Eu não sou artilheiro! Eu não sou artilheiro! Sou camisa 10! Camisa 10! O homem das assistências do Santos! Vambora! Marcos Leonardo! Ele... Ele... Né? Tem como! Ele vai ser feliz do meu lado! Marcos Leonardo é muito craque! Menino da vila! Do Paulista é um leão? Que isso, cara! Pô, foi o melhor jogador da Copa do Brasil! Nós fomos campeões da Copa do Brasil! Foi o melhor jogador, cara! Pô, a torcida nunca tá feliz, cara! Impressionante! A gente tava sendo pressionado pelo Mirasol! Tava meio esquisito! Vocês são muito exigentes, cara! A torcida do Santos é muito exigente, cara! Beleza! Aí é até chato, mano! Tá ligado? É até chato, mano! Tipo assim, porra! Ah, mano! Tem que fazer, mano! Tem que fazer, velho! A segunda temporada tá vindo aí pra... Pra coroar o nosso Jotaldinho como um dos gênios do futebol brasileiro! A verdade é essa! Olha lá! Olha o que ele... Olha isso! O Marco Leonardo só tá empurrando pro gol! O Marco Leonardo só tá empurrando pro gol, pô! Esquece, esquece! Esquece! Vou até pedir substituição! Tá faltando o meu gol, né? O atual campeão da Copa do Brasil pratica futebol! Tem jeito! O Santos tá dominando a posse de bola... E não é aquela posse de bola... Não! Que jogada, hein? Pô, eu tô apertando o botão errado, mano! Pô, eu chutei... Essa finalização... Essa finalização... Essa finalização não tem como... Lançadinho, mano! Defendeu, Muralha! Ah, olha esse chute, mano! Chutei colocado! Olha esse chute, mano! Pô, olha esse chute, mano! Tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom! Bom jogo, mano! Bom jogo nosso! Peraí, tá bom! Mas tá a força nossa no Paulistão! Bom jogo, vambora! Três assistências na partida, pô! Tá maluco! Que jogaço! Menos cinco, olha lá! Pô, mano! Essa nota nove ali que me pegou, ó! Marco Leonardo faz três gols com o Couto do Mirasol, mas também, né? Atirando com o meu fuzil! Tchau, tchau!